Marcha, rapaz Marcha no que é, cachorro Tô assistindo muito esses caras de SP, velho Falando toda a gira dos caras, velho E bora que bora, meu rapaziada Que não é inscrito, já se inscreve aí Já se inscreve não, né? Se você puder, irmão Se você tiver uma... Se você for humilde, tá ligado? E não for inscrito, zão Clica nesse botãozinho de inscreva-se aí Que você vai tá fortalecendo demais, né? Tá ligado? Tamo aqui com a fã mais chave do Brasil Ela só não tá mais chave ainda Porque tá sem Dory, tá ligado? O Dory não... O stunt ali não deixou, tá ligado? O Dory Coloca ali Mas eu vou adaptar ali Fazer uma adaptação Senão eu vou tirar esse stunt, rapaziada Aí dá um liga É ali onde eu faço entrega, rapaziada Não vem não, pai Que aqui não dá pra você não Não vem não, pai Que aqui é loucura Aí eu não vou não, pai Ali é boca de laranjada Ali é boca de laranjada Descer essa rua aí, rapaziada Que ali sempre tem blitz ali, ó lá Tá ligado? Aí você desceu aquela ladeira ali Quando você quebra, né? Que você tem que pegar o sentido da rotatória Oxi Ô, pai Aí você cai no mangue Que eles já ficam logo ali na dobrada Se você dobrou, não tem nem pra onde ir Já tá os cônios Os caras já botam logo a arma na tua... É, que loucura, pai Embora, viu, minha rapaziada Graças a Deus aí Tamo rumo a 30k de inscritos, hein, rapaziada 30 mil inscritos, velho Nunca sou minha meta Meu sonho mesmo era chegar a 10 mil, rapaziada Achava um bagulho impossível Impossível, impossível mesmo Mas Deus é tão bom, hein Que me surpreendeu Vem me surpreendendo cada vez mais, tá ligado? Vocês aí Vocês principalmente, né Que são o motivo disso, tá ligado? Vocês sempre aí se inscrevendo Deixa o like Deixa um comentário Isso ajuda demais, rapaziada Demais demais mesmo Então quem não é inscrito Clica nesse botãozinho vermelho aí, pai Não custa nada pra você Você só vai tá ajudando Só vai tá ajudando Mais o sonho de uma pessoa, tá ligado? E é isso Tacar a marcha ali Daqui a pouco as entregas do iFood Vai ser daquele jeitão Quem gosta de vídeo de entrega aí Tá ligado? Se inscreve, pai Se inscreve Tá vindo cada novidade top aí Que vocês vão se amarravar Rapaz, a bicha tá potente, hein Dobre o punho A bicha dá uns coisas, parceiro Pega, você viu, rapaz? A bicha sai pulando, ué Você tá doido, ué E quem me pergunta Se o escapamento dá diferença na moto Rapaziada, não dá não Só transforma a sua moto Só transforma, meu parceiro Chora, filha Só, o bagulho é doido O bagulho é doido Com o filtro, tá ligado? Tá só com o mangote Tirei só o mangote Tá com o filtro Aí economiza mais um pouquinho De combustível, tá ligado? Porque sem filtro E com dólar, rapaziada A bicha engole a gasolina Ela não consome, não Ela vai engolindo tudo Quem liga pra economia, pai Fazer média Não bote dólar, não Porque ali o bagulho é louco Nós também a moto não anda, parceiro A moto que anda é ela, ó Ó, tô de punho dobrado Se eu tivesse de dólar aqui, pai Ô, meu Deus Dá até pena Já que eu tô com o filtro De dólar aqui subindo Era 130 brincando, rapaziada Bora, caminha Deixa eu ver aqui Parece que eu sem enxergar nada Olhando pelo E é pra lá que vai Vamos, rapaziada Deixa eu ver É marcha Eu vou ficar aqui parado Pé, isso aqui é boa Pra botar um grau Olha pra trás, né Eu falo pra não botar grau em rua, rapaziada Mas Com a ladeirinha dessa aí É impossível não dar uma puxadinha Só um toquinho na embriagem Assim, ó, véi Só um toquinho Só pra ela dar uma Pra ela se revoltar contra você Tá ligado Ai, ai, voão da dúvida É, meter marcha Pra casa Que nós temos que tomar banho Que a gente vai encontrar queixo ali Vai ser só vivência Nas entreguinhas, rapaziada A pura, pura Que vivência Meu parceirinho Que vivência, meu parceirinho Vamos, ó, no com ando Vou entrar aqui E é marcha daquele jeitão Aqui é vivência, ó meu parceiro A cara entra ali parece que tá de carreta Aí é lasqueira, ó meu parceiro Cê tá doido Aí cê quebra, ó meu compadre E é isso, rapaziada Quem gosta de um Quem gosta de um motovlogzão Raiz, tá ligado? Quem gosta de um motovlogzão raiz Deixa aquele likezão Se inscreve aí pra gente bater essa meta de 30k Tá ligado? Essa rua aqui já foi melhor Aqui eu passei grande parte da minha vida, ó rapaziada Bem aqui, ó Olha a outra galera Olha a tua zezinha Hoje cada um foi pro lado Do Brasil, do mundo Tá ligado? Mas é isso, né? É a vida Cresce, tem que viver Tem que correr atrás do... Do seu trampo Dos seus sonhos É a vida Mais foi banho quanto durou É o que importa Boa pra casa Tomar um banho E pegar a bizona ali Que eu já se entreguei de bizo Com o queixo da estáxi Tá ligado? Embaixa pra casa Embaixa pra casa Esse cara tava com linha de pipa ali Que onda Segura aqui que esse cruzamento é bom Pra nego pra nego fazer merda É rápido E marcha pra casa Vamos, rapaziada O cara quer tá no meio da rua Vai pro canto, meu parceiro E é isso, rapaziada Valeu, falou é nóis e fui